Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, boa noite. O país fechou 2014 com queda na taxa de desemprego. É o que mostra uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. O levantamento foi feito em 3.500 municípios de todo o país. A taxa de desocupados, aquelas pessoas que não trabalham, mas estão procurando emprego, caiu nos últimos anos. Em 2012, o número era de 7,4%. Em 2013, 7,1%. E em 2014, a taxa de desemprego fechou em 6,8%. Você tem que quarto trimestre de 2014, comparado com quarto de 2013, você tem uma taxa maior. Mas o ano fechado de 2014, em termos de taxa de desocupação, comparado com 2013, o ano de 2014 ficou inferior. Ou seja, a taxa foi maior em 2013. A pesquisa também mostrou que o número de pessoas ocupadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014 aumentou na comparação com o mesmo período de 2013. Cerca de 990 mil pessoas que buscavam trabalho na época conseguiram. E o número de carteiras assinadas acompanhou o crescimento. Você percebe, claramente, um avanço da população com carteira quando se compara 2013 com 2014. Ou seja, tem um avanço de em torno de 500 mil postos de trabalho com carteira de trabalho assinada. O trabalhador não abre mão dos benefícios da carteira de trabalho. Daqui a pouco vou me aposentar, entendeu? Tenho os benefícios, né? E é isso, os benefícios. Não posso trabalhar sem carteira assinada de jeito nenhum. Ela facilita muito a vida do empregador em tudo. Na conquista, de repente, de uma casa própria, no mercado de trabalho em si, para tudo. Facilita muito a vida da pessoa. As exportações do agronegócio brasileiro somaram mais de 5 bilhões de dólares em janeiro de 2015. Os cinco setores que mais se destacaram foram carnes, cereais, café, os produtos florestais e os derivados da cana-de-açúcar. Os Estados Unidos foram o principal destino das exportações do agronegócio em janeiro. Por regiões, o destaque foi para a Ásia. As vendas para a região cresceram 17,2% na comparação com o ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram mais de 96 bilhões de dólares. O escoamento da safra deste ano foi discutido hoje, no encontro na cidade de Santos, em São Paulo. Uma das iniciativas é sincronizar a chegada dos navios e das cargas nos terminais. A ideia do encontro é integrar o planejamento de cada um dos órgãos envolvidos no plano. Estamos trazendo hoje, neste evento aqui, todo mundo para antecipar quais ações foram planejadas. É importante que cada órgão escute o que o outro está planejando fazer e que busque essa integração. O grande sucesso desse movimento é a integração entre todos os atores envolvidos. A equipe de técnicos e fiscais do Ministério da Agricultura no Porto foi quase duplicada para acompanhar os procedimentos. Outra aposta é o transporte ferroviário, que aumentou a participação em 10% no ano passado. Cada vagão leva, em média, a carga de dois caminhões, o que diminui o fluxo nas rodovias. O escoamento da safra deste ano deve começar no dia 15 de fevereiro e se estende até o mês de agosto. Entre as novidades está a implantação de mais um pátio para o estacionamento temporário de 650 caminhões por dia aqui na Baixada. Além de melhorias no Portolog, um sistema de agendamento de caminhões que dá mais eficiência ao transporte até os terminais e pátios do Porto de Santos. O objetivo é sincronizar a chegada dos navios e das cargas nos terminais. A iniciativa é parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que prevê investimentos de 115 milhões de reais para que 12 portos brasileiros adquiram os equipamentos e implantem o sistema. Todo caminhão que chega ao porto dois dias antes ou dois dias após o período agendado é considerado infrator. Isso ajuda a evitar congestionamento de veículos e fez até mesmo cair o valor do frete rodoviário. Fundamentalmente o que é esse agendamento? Se eu tenho um terminal aqui em Santos que consegue receber 100 caminhões por dia, não adianta mandar mil caminhões por dia e vai fazer filo. Então o agendamento garante que a capacidade do terminal de 100 só chega a 100. Os outros ficam no caminho. A previsão do Ministério da Agricultura é que a safra deste ano seja recorde e passe das 200 milhões de toneladas. Crescimento de 5% de produção em relação à safra 2013 e 2014. Mais de 64 milhões de toneladas seguem para exportação, 6% a mais que em 2014. Nós temos uma previsão de aumento em torno de 5% até 7%, que vai um novo récord, passando das 200 milhões de toneladas. É importante para nós. Existe um mercado também comprador grande que nós queremos aliviar o máximo possível. Inclusive, minimizamos os custos, porque os custos do transporte da história estão muito altos. Os portos de Santos e Paranaguá concentram metade das remessas internacionais. Mas os portos do chamado Arco Norte começam a ganhar destaque. Porto Velho, Itacoatiara, Meritituba, Santarém, Barbacena e São Luís. A ideia nossa é o seguinte. Além dessa questão do específico do plano safra para Santos, a CEP tem trabalhado em outros investimentos e nos outros postos também. No Arco Norte, a gente autorizou ao longo do ano passado mais oito terminais, que vão garantir mais um bilhão de investimentos no próximo período também. Mais três terminais em relação ao Arco Norte já estão em análise também. garantindo mais de 400 milhões de reais em investimento. Ou seja, vão ter mais oferta, mais infraestrutura, mais capacidade de escoar safra. A carga de Santos vai vir para Santos. O que não tem que aumentar é a carga do Amazonas vir para Santos. A carga do Amazonas tem que ser exportada pelo Amazonas. E a carga do Mato Grosso está encostada no Amazonas. Na verdade, o que vai vir para Santos é a área de influência natural do porto. Quem escolhe o destino é o produtor. E ele escolhe a menor distância. São Paulo continua sendo o principal posto do país. E na medida que você tem a produção de soja, que é um produto primário dirigido para os portos do norte, vai sobrar mais espaço para cá para o produto industrial, que são cargos contenerizados de maior valor. E foi publicado hoje um edital para a contratação de dragagem no porto de Santos. As obras fazem parte do programa de investimento em logística, que prevê investimento de 3 bilhões e 800 milhões de reais para a dragagem em 10 anos em diferentes portos do país. As propostas devem ser enviadas até 17 de março. O edital pode ser acessado nos endereços que aparecem na sua tela. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e também com o presidente da Central Única dos Trabalhadores. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. A reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, e o presidente da Central Única dos Trabalhadores, durou aproximadamente uma hora e meia. Durante o encontro, segundo Miguel Rosseto, a presidenta Dilma recebeu o convite para participar do Congresso Nacional da CUT, que vai ser realizado este ano. Miguel Rosseto disse ainda que, durante a reunião, a presidenta Dilma confirmou a manutenção dos direitos trabalhistas, a preocupação do governo com a manutenção dos direitos trabalhistas e com a geração de renda. Miguel Rosseto também afirmou que há uma agenda já prevista para este mês entre o governo federal e a CUT para debater o emprego no país. No dia 25, agora de fevereiro, nós retomamos as negociações com as centrais e vamos concentrar a agenda no dia 25, no diálogo com as centrais, em cima dos temas referentes ao mercado de trabalho. Como enfrentar a informalidade, como enfrentar, entender a rotatividade do mercado de trabalho, como avançarmos no sistema público de emprego do nosso país. Ainda segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, as medidas provisórias que alteram benefícios, como pensão por morte e seguro-desemprego, foram debatidas durante a reunião desta tarde. A presidenta Dilma Rousseff reiterou a necessidade dessas medidas para garantir esses benefícios a todos os brasileiros e promover o crescimento do país ainda este ano e o equilíbrio fiscal. Aline. Isabela Azevedo com informações ao vivo do Palácio Planalto. Muito obrigada, Isabela. Foi publicada hoje a portaria que institui uma comissão para ajudar a prevenir e reduzir as formas de violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O órgão conta com representantes da Secretaria de Direitos Humanos, de Políticas para as Mulheres, da Secretaria-Geral, dos Ministérios da Justiça e da Saúde e também do Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. Quem pretende viajar de avião no feriado de Carnaval vai contar com uma estrutura maior nos oito principais aeroportos do país. É que foi montada uma operação especial a partir de amanhã para que os passageiros não enfrentem problemas ao desembarcar ou embarcar nesses terminais. Há poucos dias do Carnaval, esta foliã chegou no aeroporto de Brasília e a fantasiada. O destino é o Rio de Janeiro. Eu vou agora com essa produção porque não dá tempo eu ir onde eu vou ficar hospedada e voltar porque essa festa é ali perto do Santos Dumont. Então já vou que vou. Para evitar que a animação carnavalesca seja prejudicada pelo maior fluxo de passageiros, a Agência Nacional de Aviação Civil vai colocar em prática a Operação Carnaval. 120 servidores da ANAC vão ajudar na fiscalização e nos serviços de informação aos passageiros. A ação vai desta quarta-feira até sexta-feira da semana que vem, antes e depois da maior festa popular brasileira. Para o turista principalmente, para quem está indo para os grandes carnavais, é uma boa, né? Acho que é interessante. É ótimo. É uma resposta lógica para dar serviço ótimo a todos os passageiros que vocês estão tendo aqui nos aeroportos do Brasil. A Operação Carnaval da ANAC inclui os oito aeroportos do país com o maior fluxo de passageiros, entre eles os terminais de Salvador, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e aqui o de Brasília. As companhias aéreas também estão colaborando. Estão disponibilizando 1.200 voos extras durante os dias de folia. Para este professor universitário, que vai para Maceió, capital alagoana, a iniciativa é bem-vinda. Seja para quem vai pular carnaval, se divertir, ou para quem está procurando um lugar mais tranquilo para descansar, o que a gente quer é sair do aeroporto e chegar no destino que a gente buscou. Os países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão reunidos aqui em Brasília até sexta-feira. O objetivo é discutir a cooperação em áreas sociais, como mortalidade materna, AIDS e mercado de trabalho. No primeiro dia do evento, o debate foi em torno das políticas para melhorar a saúde nos países que fazem parte do bloco. O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, reúne uma população de quase 3 bilhões de habitantes. A ideia do encontro em Brasília é discutir temas sociais e criar uma agenda conjunta de intercâmbio de experiências já adotadas pelos países membros. Ao final dos quatro dias de evento, será apresentado um plano de trabalho conjunto para os países do BRICS. O grande produto esperado desse segundo seminário é que a gente construa um documento de cooperação multilateral entre esses países, que esses países acordem pontos mínimos a serem implementados na temática de população, a serem desenvolvidos nos próximos cinco anos. Um dos temas da abertura do evento foi a mortalidade materna. Melhorar a saúde da gestante é um dos oito objetivos do milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Entre 1990 e 2011, o Brasil conseguiu reduzir em 55% a taxa de mortalidade materna. A queda foi maior do que na América Latina, que ficou em 45%. A mortalidade materna vem reduzindo no Brasil em uma velocidade muito grande. A própria consolidação do SUS, da atenção básica de saúde, agora com o programa dos mais médicos, ampliando o acesso à saúde nas populações mais distantes, tudo isso são avanços que refletem na morte materna. Entre as ações adotadas pelo Brasil para essa redução, estão o incentivo ao pré-natal. Natalina está no sexto mês de gravidez do terceiro filho. Na primeira gestação, ela morava no interior do Maranhão e não fez o acompanhamento pré-natal. Mas na gravidez atual, foi diferente. Do primeiro, eu não sabia se estava tudo ok com ele. Porque o primeiro é homem. E agora já está mais tranquilo? Agora estou. A pequena Isabela tem um mês de idade. A mãe, Maria dos Milagres, sabe da importância do pré-natal. Foi assim que ela descobriu uma diabetes gestacional. Na hora que você tem o parto, corre risco de você ter o eclampo, que a pressão sobe e aí a mãe e a filha correm risco. Uma das principais iniciativas para diminuir a mortalidade materna é a Rede Segonha, lançada em 2011 para incentivar o parto normal e humanizado. Entre as ações, estão reforço à rede de obstetrícia de alto risco, a criação de novas estruturas de assistência como centro de parto normal e a qualificação dos profissionais de saúde. A Rede Segonha, ela vem colocar a questão do modelo de atenção ao parto no Brasil e da necessidade de mudança. O cenário de atenção ao parto no Brasil, ele tem duas realidades. O excesso de cesarianas, que é mais comum no setor privado de saúde, e o parto com intervenções desnecessárias, muitas vezes entendido como um momento de dor e sofrimento pelas mulheres, que precisa ser modificado para que nós possamos oferecer às mulheres mais dignidade, mais segurança, mais alegria, mais saúde no momento do parto. Entre os temas discutidos nesse primeiro dia de reunião, estão AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. O Brasil é referência mundial no tratamento da AIDS, com a distribuição de medicamentos de graça pelo Sistema Único de Saúde. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais detalhes. Carolina, boa noite. Olá, boa noite. É isso mesmo, Aline. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 400 mil pessoas fazem tratamento e recebem essa medicação do SUS. Quem vai falar pra gente como que foi essa reunião do BRICS é Fábio Mesquita, do Ministério da Saúde. Boa noite, diretor. O que foi discutido nessa reunião? Os principais tópicos que foram assuntos? Boa noite, Carolina. Foi um aprofundamento das relações e de como os países do BRICS, o Brasil, a Rússia, ainda a China e a África do Sul, enfrentam a epidemia de AIDS, que é um grande problema, que tem grande impacto nas populações desses países. Como que estão os países do bloco no combate à AIDS e qual a posição do Brasil? Quais os principais programas, as principais ações que foram apresentadas? Então, todos os países apresentaram a sua situação. Nós temos a África do Sul, que tem uma epidemia do tipo generalizada, mais de 10% da sua população tem o HIV. E os outros quatro países têm epidemias do tipo concentrada, que estão em alguns setores, alguns segmentos da população com maior importância, que a gente chama de populações chaves. E foi trocado um pouco de experiência sobre aquilo que esses países fazem para responder. Por exemplo, o trabalho que a Índia tem com profissionais do sexo, o trabalho que a China tem com pessoas que usam drogas, o trabalho que o Brasil desenvolve, sobretudo na questão da oferta universal ao tratamento, e hoje a nossa estratégia de prevenção combinada, promovendo camisinha, mas também promovendo teste, incluindo teste rápido de fluido oral e também, fundamentalmente, promovendo o tratamento que impacta a prevenção. Quanto mais a gente tiver a gente tratando, menos vírus vão estar circulando, menos carga viral vai estar circulando, e, portanto, é um fator adicional de prevenção extremamente importante. Compartilhamos essas experiências e vimos que é possível trabalhar em conjunto em algumas questões. E, assim, desses resultados, alguma experiência pode ser aplicada aqui no Brasil? Certamente, a gente tem bastante a aprender com outros países, como eles também têm bastante a aprender com a gente. A posição brasileira foi bastante elogiada. E nós demos sequência a uma reunião que os ministros da Saúde do BRICS tiveram em novembro de 2014, e tiramos a cooperação no campo da produção farmacêutica, no campo da troca de experiências positivas e também na estratégia global 90-90-90, que foi adotada pelos BRICS e pela ONU. O que é essa estratégia? 90% das pessoas testadas por HIV, 90% dessas pessoas em tratamento, 90% dessas pessoas com supressão de carga viral e, portanto, impedindo a transmissão do HIV. É um acordo comum que esses países assumindo, isso significa quase um terço da população do planeta lutando contra a AIDS e dando valor, dando importância à causa do combate à AIDS em todo o mundo. Obrigada, diretor Fábio Mesquita. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 700 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no Brasil. Estima-se que 80% dessas pessoas foram diagnosticadas, mas a epidemia está estabilizada com cerca de 39 mil casos ao ano. Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo. E uma última informação, a presidenta Dilma Rousseff convidou hoje a ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal. Miriam Belchior vai substituir Jorge Hereda. A cerimônia de posse está marcada para 23 de fevereiro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto